Mas agora, minha pergunta é a seguinte, olha só, quem criou o Bolsonaro? Foi o escândalo do PT, né, que teve lá, não sei se é verdade ou não, se teve a justiça, esse governo todo. Mas quem noticiou, quem foi que fomentou na cabeça das pessoas tudo isso que aconteceu? A grande mídia brasileira, a Globo e as suas afiliadas. Aí eu te pergunto, será que agora essas grandes mídias vão noticiar qualquer coisa contra o Lula? Não vai. Porque se no... porque acontece, em dois mil e... Tatorze. Não, agora, em dois mil e vinte e seis, a próxima, né? Ah, tá. Bolsonaro vai estar aí, cara. O principal representante da direita vai estar. Lula não vai estar mais. E aí? Não, também acho. Concordo muito com o que você está falando aí. Muito, sabe por quê? E é um problema isso, cara. Você vê as manifestações de dois mil e quatorze, dois mil e dezesseis ali, que a Dilma foi empitimada. Pô, a Globo bateu muito ali, falou muito. Mas, pô, agora o DJ falou para ela que foi a verdade. Para que ela vai bater no Lula? Vamos dizer, o Lula faz o mau governo. Para que ela vai bater no Lula? Porque se ela sabe que se ela bater no Lula, expondo as coisas que o Lula está fazendo ali, conta, ela está dando força para o Bolsonaro em dois mil e vinte e seis, pô. Cara, em dois mil e vinte e seis, tem a Michele que pode vir, se caso o Bolsonaro não vir. O Bolsonaro, na verdade. O Bolsonaro, esse cara de São Paulo aí, esse cara é brabo. O Mourão. O Zema. O Zema, o Mourão. O próprio Zema. Cara, tem uma... Os caras são muito grandes. O próprio Zego Moura. Até aquele moleque novinho, pô. Acho que não pode, não. Acho que tem 30 mil que tem que ser casado. Mas o Zema, o Zema, o Zema, o Zema... Tem uma galera de direita aí que pode representar. Cara, acho que foi importante para a Seleção, o Zema pode ir. E eu te pergunto, quem é o grande sucesso do Lula da esquerda? O Rui Costa, que está lá governando a Bahia, fazendo um monte de merda lá. Não tem, pô. Eu vejo que a galera fala muito... Grande não, né? Eu não concordo. Mas eu vejo que a galera fala muito que o que parece com o Lula é o Boulos, né? Que parece do jeito. Mas não tem, não. Não tem força, não tem força. Eu estou te falando. Boulos, esse que veio, a candidata ao governo do Rio. O Haddad aí, pô. O Freixo. O Freixo, exato, pô. Sabe uma coisa também que tem a diferença? Que o Lula tinha muito agora com o Bolsonaro ter esse poder? Igual o Lula. O Lula, quando saiu de 2008 da presidência, ele conseguiu transferir essa força toda do povo para a Dilma. É, verdade. Hoje ele não consegue, pô. Hoje ele não consegue, porque se ele conseguisse, ele botava a Haddad. Cara, não sei se você lembra, acho que no meio ali da candidatura dela... E o Boulos tem essa força. Ela teve câncer, cara. Quem? A Dilma, não sei se vocês lembram. E ela lutando contra o câncer, aquilo ali também meio que... Pegou a galera ali... Não, e o Bolso tem essa força hoje, mano. Se o Bolso chegar assim, botar a mão no... Tipo, o Sérgio Moro. Botar a mão no Sérgio Moro. Botar a mão no Zema. Acabou, mano. Os caras vão, pô. Porque o Bolsonaro... Aí a gente estava comentando isso agora. O Bolsonaro, ele é o movimento mais engajado dos últimos anos. Ele é mais forte. Eu tenho certeza que ele é mais forte que o Petit. Muito mais. Que o Petit, sei lá. O Petit, não é, mano? Porque, tipo, igual a gente estava comentando. A galera que votou no Bolsonaro... É, tipo, teve um milhão de diferença. Um milhão e pouquinho de diferença de voto. Quase dois, é. A gente está jogando assim, números churos, assim. Mas pode botar aí que menos de 50% é a favor do Lula, pô. Menos, pô. Foi mais pela onda do ódio mesmo. Foi mais porque eu não gosto do Bolsonaro. As falas dele, ele falou muita merda, pô. Exato, pô. Agora, bota aí que mais de 50% que votou no Bolsonaro é porque ama o Bolsonaro, pô. Adora. Foi o que eu estava falando, exatamente. Que é bolsonarista mesmo. Será que se o Lula ganhasse até essas manifestações que está tendo, se o Bolsonaro ganhasse? Não, não. Acho que teria, mas teria, assim, bem pequenininho. Não, assim, a nossa idade, eu não lembro de um movimento de rua, um político ter tanta força, não. É. Eu não lembro. Porque, ah, 2013, 2013, quem era o líder ali? Político. Eles estavam saindo a rua pelo Aécio Neves? Não estava. Não, não estava. Estava saindo protestando pela toda a questão de corrupção que tinha no país. Agora, igual o 7 de setembro, cara, eu nunca vi uma parada assim, cara. É absurdo. Pô, você entrava agora domingo, pô. Absurdo, cara. Onde é que eu te falo? Domingo não, ontem, quarta-feira. Onde é que eu te falo? A mídia não noticiou com tanta veracidade. Exato. Isso é um perigo, né? Mas, na verdade, eu torço que o Lula faça os quatro anos. Porque eu não quero que ele não caia na mão do Alckmin, não. Não, honestamente, eu torço que o Lula faça também. Já que ganhou, já que foi feita a vontade, a democracia, que faça. Porque a gente viver período de instabilidade é ruim pra gente mesmo. É, exato. Porque sai um governo. O governo tem uma linha de esquerda, que é mais Estado. O Alckmin não vai seguir essa linha. A gente já conhece o Alckmin. Se ele entrar, meu irmão, ele vai acabar. Ele não vai seguir esse plano de governo. O Tosco e o Lula fique, cara. Aí fica um ano com o plano de governo, depois vem outro, fica mais um ano, dois anos. O país não anda, o país não evolui, pô. Ah, o Tosco e o Lula façam um bom governo também, mano. É, porque não adianta a gente ficar torcendo pela conta, tá torcendo pela gente mesmo. Porque, assim, hoje eu vi até um, não sei quem postou, falou assim, ó, galera, se caso o Brasil não ganhar a Copa, vamos lá, vamos sair pra rua e pedir o título da Copa, porque é direito. É mais ou menos isso, cara. E aí E aí